Yeah, Edmec, Sequel, Sou da Rua Pare de fingir que não quer, você sabe que eu gosto tanto Baby, de você, eu não preciso mentir Pare de dizer que não lembra, aquela noite que passamos juntos Baby, foi tão bom, mas eu quero ir mais além do que passou Muito mais além do que amor, eu quero te levar A lugares bem difíceis de se alcançar, baby Você sabe que eu te quero tão bem, isso é só pra você e mais ninguém Um sonho lindo, te ver sorrindo, se divertindo ao meu lado Hey girl, por que não calma na minha? Para de fingir que não tá bem aí, que quer só curtir O que passa nessa sua cabeça, será que é uma certeza? De que eu sou um cara sério, se eu brinco eu falo sério Se eu sou mais um mistério, se sou um jogo aberto Por que você não diz que se lembra? Você finge que é uma pena, eu sei Baby, um momento bom, não apaga da cabeça assim tão fácil, não Por que você não entra no jogo? Se toca porque eu estou disposto a jogar É checkmark sempre, é sem carta na manga Baby, eu sou assim Mas eu quero ir mais além do que passou Muito mais além do que amor Eu quero te levar A lugares bem difíceis de se alcançar Baby, você sabe que eu te quero tão bem Isso é só pra você e mais ninguém Um sonho lindo, te ver sorrindo Se divertindo ao meu lado Hey girl, por que não calma na minha? Para de fingir que não tá nem aí, que quer só curtir O que passa nessa sua cabeça? Será que é incerteza? De que eu sou um cara sério Se eu brinco eu falo sério Se eu sou mais um mistério Se sou um jogo aberto, girl Para de fingir que o seu olhar já entregou Eu sei, você sabe, a nossa história só começou Só começou o carinho, o abraço, o toque, o beijo Aquela noite juntos trouxe desejo De ter você, estar junto com você Dentro de você, beijar você, tocar você, não te perder Hey girl, você sabe também Você fala pra suas amigos quanto que eu mando bem Quando tamo junto o seu sorriso não aguenta Joga o cabelo, o olho brilha, a temperatura esquenta Pode falar o que quiser, não vai resistir Olha pra mim falando não, mas dizendo sim Hey girl, por que não calma na minha? Por que? Para de fingir que não tá nem aí, que quer só curtir O que passa nessa sua cabeça? Será que é incerteza? Pode que eu sou um cara sério Se eu brinco é um cara sério Se eu sou mais um mistério Se sou um jogo aberto, girl Por que? Para de fingir que não tá nem aí, que quer só curtir O que passa nessa sua cabeça? Será que é incerteza? Pode que eu sou um cara sério Se eu brinco é um certo Se eu sou mais um mistério Se eu sou um jogo aberto, girl Yeah 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 Edmex Sequel Soldar Soldar Yeah 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 Uh